Agora com uma homenagem aos 50 anos desse programa de grande sucesso da Funtelpa, que é a Feira do Som, encabeçado pelo queridíssimo Edgar Augusto. Vamos ver. De segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, é o horário da Feira do Som, o programa de rádio preferido da Ivana. Ele é um espaço especial porque ele é um guardião da música, ele mostra pra gente muita coisa que está sendo lançada, ele coloca pra gente alguns trabalhos que a gente não conhece, que estão chegando, e também alguns clássicos. E de um outro lado, ele é um guardião de um espaço muito querido pra quem é fã dos Beatles, que é um espaço reservado pra gente, pro cantinho dos Beatles, onde tem curiosidade, onde a gente ouve de novo e ouve coletivamente com quem não conhece, algumas músicas muito especiais pra nós. Em 2022, a atração ganhou edições especiais para celebrar as bodas de ouro. São 50 anos no ar, sob o comando do jornalista Edgar Augusto. E o último programa da temporada tem convidados que fazem parte da história da Feira do Som. Um é o Eloy Iglesias. Eu acho que não tem artista que mais saiba dominar um palco aqui em Belém do que o Eloy Iglesias. É um convidado especialíssimo, tanto quanto o Lucas Padilha e a Ana Clara. O Lucas Padilha e a Ana Clara representam o lado pop da música paraense. Nessa sexta-feira eu vou estar ao lado da minha amiga e parceira Ana Clara, na última transmissão simultânea da Feira do Som, em comemoração aos 50 anos. Vai ser um grande prazer estar nesse programa junto com o Edgar e junto de vocês, que vão estar acompanhando pela Rádio TV e Portal Cultura. O programa radiofônico Feira do Som conquistou milhares de ouvintes pelo Estado. São 50 anos de história, 36 deles na Rádio Cultura do Pará. E a expectativa é que venham novidades por aí. Como será o futuro? Porque a Feira do Som do Rádio, depois de 50 anos, vai descansar um pouquinho. A feira tem outros projetos que serão desenvolvidos e que o público conhecerá. Mas no formato que há 50 anos eu desenvolvo, este formato está chegando ao final agora neste mês de novembro. O programa, que marcou várias gerações, vai deixar saudade. Esse momento da Feira do Som deixa o coração da gente apertado de saudade, mas ao mesmo tempo muito feliz. Edgar, Rádio Cultura, Fundação Cultura do Pará, vocês cumpriram uma super missão, né? Que é essa missão de formar novas plateias. A gente convida para que todos prestigiem. Vão prestigiar porque vão ficar muito felizes. A Feira do Som vai fazer uma grande despedida neste mês de novembro. Que bacana, né? Parabéns à Feira do Som. Eu não perco. A Feira do Som vai fazer uma grande despedida neste mês de novembro.